. O time de passar e o som para passar e deixar-se conter no princípio. Vamos ver as outras situações. Vamos ver aqui o que os fãs fazem, até ao gol, as ventas de franco ou a ter defende, nos primeiros dez minutos, eles começou umas tentativas de atacar, mas quis sempre matar o jogo, quis sempre desesperar. Atenção, esta uma Mourata, Mourata começou a jogar, mas ainda Mourata, Mourata. E não conta da cara nada dele. Tem muita qualidade esta equipa dos jovens. E pode fazer isso. Tem estudadores para isso. Tem estudadores que podem mudar. E vão fazer o conhecimento. E vão fazer o conhecimento.